Até amanhã, cerca de 2 mil gestores da assistência social participam em Fortaleza, no Ceará, de um encontro nacional para discutir as políticas públicas de assistência social e os desafios do Plano Brasil Sem Miséria. Hoje, durante o encontro, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome afirmou que para combater a miséria, governo federal, estados e municípios precisam unir esforços. Se todos nós apontarmos na mesma direção, nós vamos sim conseguir superar a extrema pobreza, que é uma das vulnerabilidades, mas certamente é a vulnerabilidade de renda, de pobreza, de extrema pobreza, que mais aguça todas as outras vulnerabilidades, toda a fragilidade da nossa população. Só conseguiremos fazer isso se trabalharmos juntos. O programa Brasil Sem Miséria tem como meta retirar cerca de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza até 2014.